Veja nesta edição, beber 2 litros de água por dia ajuda a prevenir cálculo renal. Conheça a importância do cadastro de pessoa física da Receita Federal. Capitania dos Portos do Amapá reforça a fiscalização de embarcações. Entenda como a publicidade interfere na vida de quem está online. Região Nordeste é o principal destino de turistas neste período. Exposição em Manaus apresenta artefatos arqueológicos. O Bispo Auxiliar de Belém completa 20 anos de sacerdócio. E o bate-papo musical com o cantor paraense Cabinho Lacerda. Hoje é sexta-feira, 12 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre saúde. No período de verão amazônico, quando o calor é intenso, ingerir bastante líquido é a principal orientação de especialistas para evitar a desidratação e outros problemas de saúde, como o cálculo renal. 60% do corpo humano é composto de água. Durante processos naturais, como a transpiração e a respiração, perde-se de 600 a 800 mililitros de líquido diariamente. Por isso, o recomendado a uma pessoa adulta saudável é ingerir pelo menos 2 litros de água por dia. A água é um diluente de substâncias naturais eliminadas na urina. Beber água em quantidade adequada evita a concentração de ácido úrico e cálcio. É recomendado habitualmente uma ingestão de 2 litros de água por dia. Entretanto, no verão, por aumentar as perdas pelo suor e pela transpiração, esse volume de líquidos deve aumentar. Então, possivelmente, nós devemos tomar um pouco mais de água ainda, sucos e chás, mas principalmente água, no verão, pelo aumento das nossas perdas insensíveis. As infecções urinárias, por exemplo, são causadas pela concentração excessiva de fungos e bactérias no canal urinário. Quando nós tomamos água, o nosso organismo precisa de água e, como nós sabemos, 60% do nosso corpo é feito de água, nós evitamos possíveis alterações, como os distúrbios metabólicos, que levam à formação de cálculos. Então, os cálculos são formados pela saturação de algumas substâncias na urina, que são filtradas pelos rins. Se nós tomamos água, nós evitamos a formação dessas urinas muito concentradas e a saturação dessas substâncias na urina e a formação dos cálculos. As doenças renais são geralmente silenciosas. Os sintomas aparecem em um estágio avançado. A formação de cálculos renais, por exemplo, pode causar anemia, dor, inchaço e até hipertensão. E o Ministério Público do Pará realiza no auditório da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude em Belém, uma reunião sobre saúde pública. O principal tema a ser abordado é a saúde materno-infantil, com destaque para atenção básica. Participam do encontro autoridades estaduais e municipais ligadas à saúde. Os secretários municipais de saúde dos municípios de Belém, Ananindeu, Amarituba, Benevides, Santa Bárbara do Pará e Santa Isabel do Pará também estão presentes no encontro. Todo cidadão deve possuir um registro no Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal. O CPF é utilizado na maior parte das operações financeiras e auxilia na identificação do cidadão. O Cadastro de Pessoa Física, mais conhecido como CPF, não é só mais um documento que o cidadão deve ter. Ele é o registro da pessoa na Receita Federal Brasileira. Ao completar 18 anos, é imprescindível tirá-lo, porque o documento é exigido em inúmeras situações. Eu preciso trabalhar, preciso ajudar meus pais, minha mãe, aí eu estou precisando de emprego no momento. Ao ser emitido, o documento gera um número de 11 algarismos. O número é único para cada pessoa e não muda, mesmo no caso da perda do cartão. O porte do cartão do CPF não é obrigatório, embora sua apresentação seja necessária em diversas ocasiões, como instrumento auxiliar na identificação do indivíduo. Nas agências dos Correios, o registro é efetuado na hora. Além de obter o CPF, o cidadão ainda pode regularizá-lo ou alterá-lo. Todo local que você for, o CPF é pedido. Se você vai tirar um benefício, se você vai abrir uma conta, se você vai, no caso, tirar um cartão, qualquer coisa que você vá fazer, o CPF vai ser pedido, diferente de outros documentos. Para obter o documento, o cidadão deve ter em mãos a certidão de nascimento ou a carteira de identidade. O comprovante de residência e o título eleitoral. Menores de 16 anos devem vir acompanhados do responsável. Eu vim para tirar o CPF do meu filho. Por que ele está precisando desse documento? Para o emprego dele, primeiro aprendiz. E agora vamos falar de alguns dados preocupantes sobre a violência no Pará. De janeiro deste ano até agora, quase 2 mil pessoas morreram vítimas de homicídios e latrocínios no Estado. Em média, são registrados diariamente 10 assassinatos no Pará. Estes números são do Sistema Integrado de Segurança Pública e foram apresentados ontem pelo Sindicato dos Servidores da Polícia Civil. Os dados também apontam que, nos oito primeiros dias do mês de julho, 81 mortes aconteceram por causa da violência. O mês de junho foi o que apresentou os piores índices com 343 homicídios. A Capitania dos Portos do Amapá reforça as fiscalizações nas embarcações. E neste mês de férias, quando muitos amapaenses preferem viajar para os municípios do Pará, a maior preocupação é com a superlotação nas embarcações. Irregularidades estão sendo encontradas com frequência. As fiscalizações, que são permanentes, foram intensificadas no começo deste mês por causa do aumento do número de pessoas que se deslocam para os municípios do Estado do Pará. João David se sente mais seguro para viajar ao saber da operação da Capitania dos Portos. Fica melhor assim, porque estando fiscalizando não leva muito passageiro, aí não tem como nafragar assim, lugar, que tem gente que fica reclamando, vende muita passagem, na hora não tem a potrona para sentar, né? Aí a Capitania estando aí, não, a gente tem que levar certo. Segundo o comandante da Capitania dos Portos, todos os dias são flagradas irregularidades. As principais são falta de documento da embarcação, que são o seguro obrigatório regular e as vistorias periódicas atualizadas. Além da falta da habilitação dos tripulantes. Durante o período de férias, assim como todos os dias no correr do ano, é comum que nós encontremos uma ou outra embarcação, ou com um tripulante a menos, ou com um tripulante que não tem a sua habilitação, ou alguma embarcação que deixou de pagar um seguro obrigatório, ou está fora do período de validade. O dono é multado de 40 reais a 4 mil reais. E nos casos mais graves, pode chegar a perder a embarcação. Nós atuamos nos pontos de maior tráfego de passageiros, que são os portos de Macapá e Santana. Em Santana, no porto do Grego, e em Macapá, na rampa do Santo Inês. A Capitania dos Portos também se prepara para o período do Festival do Camarão, que ocorre no Pará. O evento deve atrair um público de 40 mil visitantes no final deste mês. No ano passado, mais de 450 embarcações foram notificadas por causa de irregularidades durante a festa. Sim, nós estivemos em reunião com a Prefeitura de Afuá, e a Prefeitura tem uma expectativa de 40 mil visitantes. No ano passado, 2012, a Capitania dos Portos, ela contou 12 mil, pouco mais de 12 mil passageiros no trânsito, só de Macapá para o Afuá. E, com isso, nós estamos recebendo um apoio de militares que estão vindo do 4º Distrito Naval, em Belém. Termina hoje o prazo para que os candidatos da segunda chamada do segundo semestre do SISU manifestem interesse em participar da lista de espera do processo seletivo. A convocação dos nomes será feita a partir da próxima quarta-feira, e podem participar da lista de espera os estudantes não selecionados em nenhuma de suas opções nas chamadas regulares e os candidatos selecionados em segunda opção. A lista de espera do SISU será utilizada pelas instituições participantes para preenchimento das vagas não ocupadas nas duas chamadas regulares. Esta edição do SISU atingiu a marca de 788.819 candidatos. Acessar um site de notícias ou entrar numa rede social virou o hábito de muitos brasileiros. Ao navegar, o internauta se depara com um variado leque de informações, entre elas a publicidade. Nesta reportagem, você vai ver de que maneira o incentivo ao comércio interfere na vida de quem está online. Isabelle garante que já perdeu cerca de 150 reais por não ter arranjado tempo em sua agenda para consumir serviços comprados pela internet, ou por ter desistido de tentar agendar o atendimento do serviço comprado porque a empresa estaria sobrecarregada depois de muitos pacotes vendidos. A pessoa que compra coletiva tem que estar preparada para tudo. Então, às vezes, você acaba levando o gato por lebre, por ser atraído por essa questão do preço mais baixo. Mas, para ela, acessar sites de compras coletivas, por exemplo, já se transformou em hábito. As redes sociais também se tornaram um canal de veiculação de anúncios publicitários que estimulam o consumo. Eu costumo comprar na internet promoções de restaurantes, promoções de estética. São essas principais coisas que eu costumo comprar porque a gente se surpreende com a redução do preço. Nas redes sociais, eu mesma já segui muitos links de sapatos e lojas e tal, já comecei a curtir, chega a propaganda. Não necessariamente que a gente vá comprar, mas você se interessa porque, como é um universo totalmente amplo, tem coisas que você nem sabia que existia. Comprar pela internet passou a ser sinônimo de comodidade para 44% dos brasileiros, segundo pesquisa realizada este ano. Adquirir um produto mais barato e esperar chegar em casa podem ser vantagens, mas o internauta deve estar atento aos riscos de se tornar um consumidor compulsivo. Muita gente compra porque está barato. E aí, muitas vezes, na hora da decisão da compra, não leva em consideração se, de fato, aquele é um item necessário. Então, isso pode levar nas pequenas compras, nas pequenas compras acumuladas, um descontrole enorme. Você está motivado pela possibilidade de comprar alguma coisa que fora daquele quadrado de preço, daquele esquema de preço, você não há. Você não tem condições de comprar. Então, é preciso refletir nesses momentos. Essa facilidade, ela geraria que tipo de padrão de comportamento? A gente tem que pensar. A ilha de Mosqueiro recebe hoje e amanhã a Feira do Pescado Popular. A ação é organizada pela Secretaria de Pesca e Aquicultura do Pará e acontecerá das 8 da manhã até as 2 da tarde. Montada na Praia do Bispo, na curva que leva à Praça da Matriz, a feira oferece várias espécies de peixes, caranguejos e camarão rosa, com preços abaixo dos praticados no mercado. E você acompanha ainda nesta edição, o Região Nordeste é o principal destino de turistas neste período. Exposição em Manaus apresenta artefatos arqueológicos. Bispo auxiliar de Belém completa 20 anos de sacerdócio. E o bate-papo musical com o cantor paraense Cabinho Lacerda. Segundo uma pesquisa recomendada pelo Ministério do Turismo, em junho, 55% das pessoas entrevistadas durante o levantamento apontaram o Nordeste como o principal destino de viagens nos últimos seis meses. Viagens internacionais também estão em alta. Quem trabalha com pacotes de viagem conhece bem as preferências de quem procura o serviço de agências. Saber bem os cuidados necessários na hora de escolher o destino é muito importante. Olha, tem uma diferença que é muito grande. As pessoas estão acostumadas no pacote nacional com algumas características que o Brasil tem. Todo hotel tem café da manhã, isso você faz uma reserva, você já sabe que tem o café da manhã. Então, o quarto é aquele modelo, não muda muito. Quando você faz uma reserva para fora, você tem que atentar para todos os detalhes. Existem reservas com café da manhã, sem café da manhã, com café da manhã servido no quarto. Quer dizer, são várias coisas que diferem de uma reserva para outro, para apartamentos absolutamente iguais. Então, quando você faz uma viagem para fora, você tem que necessariamente pedir na agência que está fazendo o pacote um descritivo minucioso de todos os serviços e como eles serão prestados. Entre os destinos nacionais, a Bahia, o Ceará e o Rio Grande do Sul são os mais procurados pelos viajantes em Belém. O Brasil é lindíssimo, tem muita coisa para se fazer, mas dependendo dos lugares. Por exemplo, hoje você passar uma semana em Buenos Aires é bem mais barato do que você passar uma semana em São Paulo. Provavelmente, tirando a passagem, é mais barato do que você passar uma semana em um hotel em Belém. Tem alguns lugares que no exterior são muito caros, porque naturalmente são caros, como os países nórdicos, a Inglaterra é muito cara, a França, basicamente Paris, é muito caro. Mas você vai, por exemplo, para a Espanha, quase todas as cidades da Espanha, quase todas as cidades de Portugal, você tirando muitas vezes a diferença do aéreo, que às vezes ainda é mais barato, mas vamos pensar só na parte terrestre, é bem mais barato que a maioria das cidades turísticas brasileiras. Em alguns casos, para quem trabalha no ramo, economicamente torna-se mais viável viajar para o exterior do que realizar um passeio em território nacional. Os melhores períodos, por exemplo, isso na minha opinião, mas na minha opinião de muita gente, até porque tem pesquisas que são feitas, por exemplo, França. Quais são os dois períodos mais interessantes para a França? Final de março, início de abril, que é quando começa a primavera, que fica lindíssimo, inclusive, é um período que as pessoas vão para ver o florescer, o início da primavera, as pessoas saem de madrugada para ver aquele jardim se abrindo. E outubro, final de setembro, outubro, que é o outono, que também é lindíssimo. São períodos mais baratos, com menos fila, muito mais tranquilo e mais bonitos do que julho. Termina hoje, no Detran, o prazo para a renovação da licença de veículos com placas encerradas em 6, 16, 26 e 36, no Pará. Segundo dados da Diretoria de Tecnologia e Informática do Detran, há cerca de 40 mil veículos com essas informações, em todo o Estado. O certificado de registro e licenciamento de veículo é um documento de porte obrigatório para transitar pelas ruas. E conduzir o veículo com o licenciamento em atraso é considerado infração gravíssima, que gera multa e perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Artefatos arqueológicos encontrados durante as obras de duplicação da rodovia Manuel Urbano, que liga Manaus a Manacapuru, são apresentados em exposição itinerante. Os artefatos arqueológicos datados de períodos pré-cerâmicos, até após colonização do Brasil, encontrados durante o trabalho de duplicação da rodovia Manuel Urbano, AM 070, vão ser mostrados em 11 escolas do Estado e município que sofrem influência da rodovia, além de feiras da região. Foram identificados seis sítios arqueológicos ao longo dos primeiros 45 quilômetros da rodovia, no município de Iranduba, considerado o local mais antigo de registro de civilização no Amazonas. Na rodovia é possível ver marcações indicando a existência dos sítios. Entre os artefatos está um pequeno bule encontrado no sítio arqueológico Valdebrando, tratado de 1925. De acordo com moradores mais antigos, no local funcionou um engenho de cana-de-açúcar. Para a arqueóloga Arminda Mendonça, essa informação pode modificar a história do Estado. A nossa cultura é do látex, mas de repente nós tivemos uma influência tão marcante, que é de 1925 esse sítio, é do início do século passado, e tem o tanque que seria de cana-de-açúcar. Então isso seria muito importante que Iranduba, inclusive a prefeitura de Iranduba, tombasse como um monumento do município de Iranduba. Outro material exposto na mostra é uma espécie de pilão, usado para moer sementes e outros alimentos. resgatado no sítio arqueológico do Real, o mais antigo da região. A ideia da mostra é informar a população sobre a importância desses achados para a história do Amazonas. A arqueologia tem ficado muito sacralizada, ela se encastelou, ela fica num castelo. E a arqueologia não é isso, a arqueologia tem que ir para a rua, tem que estar junto do povo. Na noite de ontem, a Igreja de Belém celebrou 20 anos de vida sacerdotal do Bispo Auxiliar da Arquidiocese, Dom Theodoro Mendes Tavares. Uma celebração eucarística presidida por Dom Theodoro marcou a data. 20 anos de vida sacerdotal. A missa, presidida por Dom Theodoro, foi concelebrada pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, e pelo arcebispo emérito da Arquidiocese, Dom Vicente Zico. A celebração aconteceu na paróquia da Santíssima Trindade, em Belém. Dom Theodoro nasceu na ilha de Santiago, em Cabo Verde, em janeiro de 1964. Foi ordenado padre em 1993. Atuou como missionário no Brasil. Em fevereiro de 2011, foi nomeado pelo Papa Bento XVI, Bispo Auxiliar de Belém. Dom Theodoro foi apresentado à Igreja de Belém como bispo em junho de 2011. Ele realiza um trabalho pastoral intenso. É responsável pelas pastorais ecumênicas e das comunidades ribeirinhas da Arquidiocese. É diretor do Instituto de Formação Presbiteral, é o Bispo Referencial pelo Ecumenismo no Regional Norte 2, e atua como professor de Ecumenismo e Diálogo Interreligioso no Instituto Regional para a Formação Presbiteral Norte 2. Este dia é um dia de muita alegria no meu coração, de muitas felicidades. Quero agradecer também às pessoas que têm rezado por mim, e às pessoas que apoiam o meu trabalho, colaboram comigo no meu ministério sacerdotal. Lembro aqui os meus irmãos do Episcopado, Dom Alberto, Dom Vicente, e todos os sacerdotes aqui da nossa Arquidiocese. Os diáconos e os religiosos e as religiosas, pessoas de vida consagrada, posso dizer, toda a nossa família Arquidiocesana e o povo parênteses em geral, porque eu me sinto realmente muito bem acolhido. E peço que Deus abençoe a todas essas pessoas. E continuem rezando por mim, porque eu também rezo por vocês, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. E hoje a Igreja do Xingu também está em festa. Dom Herve Krautler, Bispo da Prelasia, completa 74 anos de vida. Desta manhã, uma missa em ação de graças pela vida e testemunho de Dom Herve foi celebrada no município de Altamira, com a presença de muitos fiéis. Dos 74 anos de vida, Dom Herve dedicou 48 à Igreja da Amazônia. Iracema Oliveira iniciou sua trajetória artística e cultural ainda na infância. Ela atuou em radionovelas e criou vários grupos que expressam manifestações artísticas da cultura popular, como Pastorinhas, Pássaros Juninos, Quadrilhas e o Grupo Frutos do Pará. Uma história de vida que ganhou um espetáculo teatral, apresentado neste final de semana no auditório do Sesc Boulevard. E o espetáculo Iracema Voa fica em cartaz aqui no Sesc Boulevard, até este domingo, sempre apresentado às 21 horas. A gente vai conversar com a Esther Sá, que interpreta um pouco a Iracema no espetáculo e é a diretora, não é isso, Esther? Conta pra gente como é que é, qual a importância de contar a história de uma mulher como a Iracema. Pois é, a Iracema é uma mulher muito especial, né? E ela é uma pessoa importante para a cultura desse estado. Tem uma coisa que é legal de fazer a gente refletir sobre esse espetáculo, é que a Iracema, a história dela está entrelaçada com a história cultural da cidade, né? Porque ela, desde muito cedo, ela esteve envolvida, ora com o teatro popular, ora com a nascente rádio, né, da década de 50, na época em que a televisão, os programas não tinham playback, e as novelas eram feitas aqui, ela estava nesse momento. Então, vários momentos históricos, culturais, ela estava presente. Então, ao contar a história dela, a gente conta um pouco da história cultural da nossa cidade. Então, quem vier assistir o espetáculo vai poder ver passas nos juninos, um pouco de quadrilha, um pouco de pastorinhas. Exatamente, tudo isso, porque ela realmente é multi, ela fez muita coisa e ainda faz muita coisa. E o espetáculo é apresentado aqui no Sesc Boulevard, até domingo, às 21 horas, o ingresso é de graça? É, a entrada franca, sempre os ingressos são distribuídos com uma hora de antecedência, então, a partir das 20 horas, já pode pegar ingresso, e 21 horas começa o espetáculo. Eu queria que você convidasse todo mundo para participar, para vir prestigiar essa experiência. Então, convido a todos a virem compartilhar comigo e com a nossa equipe dessa experiência que é assistir o espetáculo Irassema Voa, em que a gente vai brindar a cultura da nossa cidade. Quem viveu essa época em que a Irassema viveu, com certeza se emociona muito, e quem não viveu vai conhecer e vai se emocionar também. Tá certo, muito obrigada, Esther, pela sua entrevista. E você acompanha agora outras dicas para este final de semana na nossa Agenda Cultural. Se a Fantástica Fábrica de Chocolate fosse em Belém, ela produziria bombons regionais com propriedades milagrosas. É o que conta a peça A Quase Fantástica Fábrica de Chocolate, uma versão paraense da produção cinematográfica, em exibição neste fim de semana, no Teatro Claudio Barradas. As sessões são às 5 horas da tarde e às 8 horas da noite, e os ingressos estão à venda na bilheteria do local, com meia entrada para estudantes. Uma das atrizes míticas da história do cinema ganhou um mostro especial no Cine Olímpia. A mostra Greta Garbo é composta por 5 filmes e está em exibição neste sábado e domingo, sempre no horário de 6h30 da tarde. E o nosso bate-papo musical de hoje é com o cantor paraense Cabinho Lacerda. Ele conversou com a repórter Patrícia Nascimento sobre sua carreira e os projetos atuais. Ele é músico paraense, tem uma grande história em Abaitetuba, aqui no Pará, e já participou de vários festivais, são mais de 20 anos de carreira. A gente vai conversar aqui com o Cabinho Lacerda, que vai começar falando um pouco para a gente sobre esse início de carreira, essa trajetória que envolve LPs, CDs e muita história, não é isso, Cabinho? É, Patrícia, a gente começou muito cedo, né? Para falar a verdade, a música faz parte da minha vida desde que eu me entendo por gente. Eu fui criado, o meu pai tinha um grupo de choro, um grupo regional. Então eu tive a honra de ouvir bons músicos, né? Ouvir o maestro cardinal que tocava clarinete, o Dico Souza que tocava violão sete cordas. E tinha bandolim, tinha violão, enfim, um cavaquinho, né? E eu lembro que com 7 anos de idade o grupo foi apresentar um show de calouros e eu cutuquei a barra da perna do meu pai e disse que eu queria cantar. Conclusão, eu cantei um pupurri de samba e desenredo do Paulinho da Viola, né? É um enaltecinho da Portela e eu saí carregado do palco, me tiraram do palco carregado e fizeram uma... os empresários diziam eu dou uma X, mas tantos cruzeiros para o primeiro lugar, né? Porque tinham certeza que eu ganharia. Agora você já teve outras experiências com poetas como o Paz Loureiro, por exemplo? Você poderia falar um pouco dessas parcerias? É, o Paz Loureiro é um amigo de muitos anos, né? E eu fiquei muito feliz quando ele estava fazendo o doutorado dele na Alemanha ele mandou uma carta para o prefeito citando algumas pessoas de referência e o meu nome estava no meio, né? Então a gente sempre teve um respeito muito grande, um respeito mútuo como artista e de uns anos para cá a gente resolveu colocar em prática essa nossa parceria, né? Vai lá buscar miriti, corta pedaços bem secos, tira sua tala pra mim Traz a faquinha afiada, linha de pesca e formão Deixa a dafina e sovela, larga a preguiça a João A gente poderia falar um pouco dos novos projetos que você está realizando? Eu estou com dois projetos contemplados, né? Por lei de incentivo Um pelo município de Belém, pela FUMBEL Através da lei Toteixeira É um poeta, é a gravação de um CD E nessa gravação também eu vou colocar em prática essas parcerias Esse projeto ele já foi, ele já entrou com a carta do patrocinador Que é um amigo nosso, o Eduardo Carvalho Que é um grande parceiro nosso, né? De Abaitetuba, um empresário muito bem sucedido E que sempre fomentou bastante essa questão da cultura, né? E temos outro projeto também que é aprovado já pelo governo do estado Através da lei SEMEAR Também vai ser a gravação de um CD E nós estamos contando com a parceria da Sol Informática Enfim, temos muito trabalho aí pra fazer Pra gravação desses dois CDs pra colocar em prática Tem muitos projetos Agora você tem um trabalho autoral Mas canta também os clássicos da música popular brasileira, não é isso? Pra falar a verdade da música, eu canto um pouco, sabe? Eu gosto de música em si, sabe? Desde que a música tenha uma qualidade dentro do seu estilo, né? Dentro do seu ritmo Eu gosto muito de tocar Certo, Cabinho, muito obrigada pela sua entrevista E parabéns pelo seu trabalho Bom, a você que está nos assistindo Pode rever as matérias que foram exibidas no jornal de hoje Através do nosso site www.fundacionazaré.com.br Ou pela nossa página no Facebook O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui Tenham todos um excelente final de semana E até segunda-feira Diz pra Múdica que faça a nossa criança dormir Pegue na tinta e me traga Pra me ajudar a colorir O sírio de Nazaré vem Antes da Conceição Corre Múdica e me ajude Mas não me deixe na mão Tchau 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 Obrigado.